Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei te mostrar a Titã 150 do Pablo, a Bala de Prata. Eles são lá da cidade de Guapiara, no estado de São Paulo, que inclusive, para quem quiser seguir o Pablo mais a Bala de Prata, o link do Instagram dos dois é esse que está aparecendo aqui atrás e também está aqui na descrição. E se você é novo aqui no canal e gosta de ver motos personalizadas, se inscreva! Toda semana tem vídeos novos de outros modelos, de outras marcas, com as mais variadas personalizações. Agora, se você tem uma moto personalizada, eu vou te dar três motivos para participar aqui do campeonato do canal. Primeiro, quando o vídeo de sua moto bater 10 mil visualizações, você ganha 50 reais. Segundo, se você tem Instagram ou canal aqui no YouTube, eu divulgo os dois aqui no meu canal, sem te cobrar nada. Terceiro motivo, você ganha um vídeo exclusivo de sua moto. Aqui na descrição tem o link do vídeo do passo a passo de como participar aqui do campeonato do canal. Mas se você preferir, pode me chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que eu te explico também o passo a passo de como participar do campeonato. E agora, explicado tudo isso, por favor, se você quer ver como está a bala de prata, aperte o like e vem comigo! Bom, motociclistas, lembrando que são valores aproximados e que pode variar muito de cidade para cidade. Que começando pela primeira personalização, temos uma chave de ignição personalizada, 25 reais. Adesivo sob encomenda no paralama dianteiro, 10 reais cada. Paralama dianteiro da Titã 160 foi 60 reais e o grafite foi o Pablo mesmo que fez. Par de bengalas cromadas foi investido 400 reais. Kit freadisco dianteiro, 300 reais. Par de rodas da Titã 160 modelo pé de galinha, foi mil reais. Par de válvulas do pneu em alumínio na cor azul, 100 reais cada. Etiqueta personalizada, foi 20. Já a frente completa da Twister com painel, foi mil reais. Mesa da Titã 160 foi 200. 150 foi o guidom da Cargo com as manoplas mais os pesos. 550 as três tampas do motor cromadas, mais o suporte do motor e a pintura na cor preta foi ele mesmo que fez. 700 o motor de arranque para partida elétrica, 30 reais foi no reservatório do fluido de freio. Par de bacalhau da Titã 160 foi 350. 250 foi que o Pablo investiu no escape esportivo Fortuna. Já o jogo de setas em LED da Twister foi 180. Tampa do pneu da Titã 160, 30 reais. Também 30 reais o protetor de corrente da Titã 160. A alça do garoto esportivo foi 70 reais. 230 foi a tampa do tanque cromada. E o kit da SOS Motopinturas mais a adaptação da tampa do tanque foi 1.300. Até a data deste vídeo são 25 personalizações ao qual o Pablo já investiu 6.897 reais para frete e mão de obra. Lembrando que são preços aproximados e pode variar muito de cidade para cidade. E explicado isso, eu e o Pablo queremos saber de você, motociclista. O que achou da bala de prata? Na sua opinião, o que o Pablo deveria fazer nela para ficar mais top ainda? Eu acho que deveria cromar os bacalhau. E você? Comente aqui a sua opinião, pois queremos saber qual é. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, pelo amor de Deus, clique aqui e se junte a Família Pimenta na moto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!